Oi pessoal, professora Elida Bojé aqui de volta nesse projeto aqui do governo do estado do Maranhão por meio da Secretaria de Estado da Educação, nosso cursinho aqui preparatório para o vestibular da Paz, da UEMA e para o Enem, né? Agora nós estamos continuando aqui respondendo questões do Enem, já respondemos várias do Paz, tá bom? Estudem, revisem e vamos lá, vamos continuar aqui respondendo a nossa próxima questão aqui do Enem, a questão 76, né? Enem 2021, a deficiência de lipase ácida lisossômica é uma doença hereditária associada a um gene do cromossomo 10. Os pais dos pacientes podem não saber que são portadores do gene da doença até o nascimento do primeiro filho afetado, ou seja, somente quando nasce o filho com a doença é que os pais vão saber que eles têm essa informação genética dentro deles, né? A informação genética da doença com eles. Quando ambos os progenitores são portadores, existe uma chance em quatro de que seu bebê possa nascer com essa doença. Então aqui, gente, assim, nessa questão tem um negócio que é recorrente nessas, nesses exercícios de genética, tá? Que é o quê? Ó, sempre que a gente se depara com a situação em que o filho nasce diferente dos pais a gente já pensa assim, opa, essa herança, ela é, os pais são heterozigotos, né? E essa herança, ela é dominante, né? Tem uma, dominante não, desculpa, essa característica genética, ela se expressa em recessividade, né? Em homozigose recessiva, na verdade. Eu vou colocar aqui daqui a pouco no heredograma para ficar mais claro o que eu estou falando, né? O que mais que ele fala aqui que é interessante? Ah, bom, então se os pais, eu já deduzi que os pais são heterozigotos, né? Eu deduzi quando? Quando eu percebi que os pais têm a característica diferente do filho. O filho nasceu diferente dos pais, heterozigoto. Toda vez que eu vejo esse cruzamento de heterozigotos, eu já olho para essa proporção aqui, ó. Existe uma chance em quatro de que seu bebê possa nascer com essa doença. Então, essa proporção de cruzamento de heterozigotos também é um clássico dessas questões de genética. Essa é uma doença hereditária de caráter, já até respondi. Então, vamos lá. Mesmo assim, vamos dar uma olhada aqui, né? Para a gente fixar. Olha só. Pai, mãe, né? E o filho, que o bebê, né? Então, o filho nasceu aqui, ó, com uma característica diferente da dos pais. Isso já me diz que os pais são heterozigotos. Ou seja, eles tinham a informação genética guardadinha lá com eles para a doença. Mas eles não eram doentes, eles não são doentes, né? Mas o filho, sim. Excessivo, tá? Então, se eu faço o cruzamento desses pais aqui, ó. Eu vou já encontrar o filho, ó. Ó o filho aqui, ó. Então, em quatro possibilidades. Uma, de um filho ser afetado, né? Ou seja, manifestar a doença, aconteceu, né? Foi justamente nessa condição de duplo recessivo, né? Então, essa é uma doença hereditária de caráter recessivo, tá? Só assim a doença aparece. A informação genética pode até ficar guardadinha. Mas a doença, ela aparece só em recessividade dupla, né? Então, a letra A, desculpa, é a que melhor responde aqui a questão 76. Questão 77, Enem 2020. Um grupo de roedores... Vou apagar aqui, que a gente vai certamente usar aí para responder essa questão. Então, um grupo de roedores... Em um grupo de roedores, a presença de um gene dominante A determina indivíduos com pelagem na cor amarela. Então, essas questões, né? De cruzamento genético, de gene dominante, gene recessivo, é muito importante a gente, primeiramente, saber extrair a informação que está sendo dada já no texto da questão, tá? Então, a gente já organiza... Aqui, ó... A presença de um gene dominante A, tá? Que determina indivíduos com a pelagem da cor amarela. Então, a gente já sabe que A... Né? O gene dominante, A, amarelo. Tá fraco aqui? Tá fraco aqui? Então, vamos lá. O gene dominante A determina a cor amarela. Beleza, vamos lá, pra frente. Entretanto, em homozigose, é letal. Então, A, ele até determina a cor amarela, mas toda vez que esse A, azão, junta com outro azão, ó... Morreu. Letalidade. Ou seja, provoca a morte dos indivíduos no útero ainda. Então, ele nem chega a nascer. Já o alelo recessivo, A, não é letal e determina a presença de pelos pretos. O alelo recessivo, A, não é letal e determina a presença de pelos pretos. Então, vou colocar assim, o azinho preto, né? E ele, ó, ele é, como é que eu posso dizer? É viável pra vida, né? Não tem o caráter de letalidade que o azão tem, tá? Então, com base nessas informações, considere o heredograma. Então, vamos ver aqui, ó. É... Tudo que tá preenchido, né? Quer dizer, tá achurado, tá pintado de preto, né? São animais com pelagem preta, certo? E o que tá não preenchido são animais com pelagens amarelas. Eu já sei que só é possível ter animal com pelagem amarela se esse animal for heterozigoto, concorda? Por quê? Porque os homozigotos todos morrem. Em homozigose, o azão, o azão, ela é letal, ó. O amarelo aqui, ó, em homozigose, ela é letal. Mas ele, em nenhum momento, disse que o heterozigoto... Deixa eu colocar aqui em preto, né? Pra aparecer direitinho. Em nenhum momento ele disse que o heterozigoto era inviável. Não. O heterozigoto, ok. Né? Então, toda vez que eu olhar ali, ó, um com pelagem amarela, ou seja, no heredograma, é... Onde não tiver pintado, eu sei que é um indivíduo com pelagem amarela e eu também sei que ele é heterozigoto, porque só assim ele tá vivo e com possibilidade de se reproduzir, né? É... Já os pintados, né? São pretos, tem a pelagem preta e tudo ok quanto à viabilidade, né? De vida deles. Então, vamos pra frente aqui, ver que a questão ainda não perguntou nada. Qual é a probabilidade de, na próxima ninhada do casal de roedores, que está representado na figura pelos números sete e oito, nascer uma fêmea de pelagem amarela, representada pelo número onze. Então, sete e oito cruzam e estão gerando aqui o filhote, né? Oito, ó. Então, nós temos esse casal aqui, gerando aqui o filhote, uma fêmea, né? No número onze, representada pelo número onze. E aí, nessa questão, ele disse que é uma fêmea de pelagem amarela, ou seja, uma fêmea heterozigota, né? Pra ela nascer, ela vai ter que ser heterozigota, porque se ela for mozigota, ela morre, né? E sendo fêmea, né? Então, isso entra na conta também. Toda vez que em contas, em exercícios de genética, disser qual a probabilidade de nascer um macho com tal característica, qual a probabilidade de nascer uma fêmea com outra característica, a gente já sabe que a gente vai colocar na conta um tal 50%. Por quê? Porque a probabilidade de nascimento de machos é igual à probabilidade de nascimento de fêmeas, 50%. A menos que tenha um detalhe, um particular genético, que a questão vai apresentar. Se a questão não disser nada com esse respeito, então, eu já sei que na minha conta de probabilidades, eu vou colocar o meio relacionado ao sexo, tá? Então, vamos lá. Trazer um parte do eredograma para cá, né? Então, ele quer saber se eu cruzo esse casal aqui, 7 e 8, né? 7 e 8. Então, qual a probabilidade de nascer uma fêmea heterosegota, né? Para a pelagem amarela. Então, ela tem que ser amarela. Fêmea. Né? Aqui eu já sei que eu vou ter que multiplicar, eu vou ter que colocar esse meio aqui na minha conta de probabilidades. E amarela? Ora, se o pai é amarelo, a mãe também, eles só podem ser heterosegotos. Porque se eles fossem homosegotos, eles estavam mortos, como a gente já sabe. Né? Isso aqui é letal. Vou botar aqui a cruzinha aqui. Pronto. A gente já tem essa informação. Então, Ixi, eu quero toda vez que eu quero ver com a azul. Vamos lá. Então, para eu ter essa condição aqui, vou fazer o cruzamento. Não tem mistério. Azão, azinho. Que ela é tal. Azão, azão. Desculpa, azão, azão. Azão, azinho. Azinho, azinho. Qual a probabilidade de nascer heterosegoto? Não é isso que eu quero, não é isso que eu estou procurando? Heterosegoto e fêmea? Qual a probabilidade? Dois em três, né? Dois terços. Então, eu junto aqui, ó, o meio, que é a probabilidade de ser fêmea, vezes dois terços. Ficou bem ruimzinha aqui a distribuição, né, gente? Deixa eu trazer para cá. Vamos lá. Eu tenho dois terços de probabilidade de ser heterosegoto, vezes meio da probabilidade de ser fêmea. Vamos fazer a conta agora, né? Isso fica igual a dois sextos, que é o mesmo que um terço, certo? De ser heterosegota e fêmea ao mesmo tempo. Tá bom? Então, ó, um terço, ou 33%, é a probabilidade de nascimento com essa característica, tá bom, gente? Então, é só ter calma, extrair as informações da questão, escrever a questão, desculpa, essas informações, olhando para o heredograma, que a gente consegue resolver com muita facilidade, tá? Em uma pesquisa, estão sendo testados cinco quimioterápicos quanto à sua capacidade antitumoral. No entanto, para o tratamento de pacientes, sabe-se que é necessário verificar também o quanto cada composto agride as células normais, porque não adianta a substância combater a célula do tumor e também, se ela também combate, né, mata as células boas, as células normais, saudáveis. Então, a eficiência dessa substância, ela vai ser maior quando ela combate a célula do tumor sem agredir, né, ou agredindo o mínimo possível as células normais. No entanto, para o tratamento de pacientes, sabe-se que é necessário verificar também o quanto, né, cada composto agride as células normais. Para o experimento, partiu-se de cultivo de células tumorais, né, das colunas escuras na figura, que a gente vai ver, e células, é, nó, desculpa, células anormais, né, partiu-se de cultivo de células tumorais, tá certo, e de células normais nas colunas claras com o mesmo número de células iniciais. Então, vamos ver aqui, que a gente olhando lá no gráfico vai ficar bom. dois grupos controles não receberam quimioterápicos, né, controle de células tumorais e de células normais. As colunas 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem aos grupos tratados com 5 diferentes compostos. O número de células viáveis após os tratamentos está representado pelas colunas. Bom, então, vamos olhar aqui esses grupos, tá, os grupos representados pelas colunas em preto, o grupo representado pelas colunas não pintadas, né, em preto, fala das células tumorais e as não pintadas das células normais, né. Então, vamos pegar aqui a coluna 4 de cada grupo, tá, olha só, quando o composto 4, a coluna 4, se refere à ação do composto 4 que está sendo testado. Quando a gente olha o desempenho desse composto, né, é, frente, inclusive, ao controle, né, do grupo tumoral, aqui, ó, o desempenho do composto 4 nas células tumorais, né, se a gente compara com o grupo controle, a gente vê que ele foi horrível, porque, ó, ele acabou, tipo, que estimulando mais o crescimento de células, porque o grupo controle, que é aquele que não recebeu nada, né, as células tumorais que não receberam nenhum tratamento, conseguiu ficar com menos células tumorais do que o grupo que recebeu esse composto 4. Então, ele está totalmente descartado, né. É, vamos ver aqui o grupo 3, né, o grupo 3, ele já deu uma boa controlada nas células tumorais, né, ele deu uma boa controlada nas células tumorais, é, você vê que ele está, né, ele foi o que mais controlou as células tumorais, na verdade, né, mas vamos olhar lá para as células normais, qual foi o efeito dele nas células normais? Ele acabou agredindo muito as células normais, também, né, olha lá como as células normais, a coluna está baixa, acho que está talvez até mais baixa do que a das células tumorais, né, então também não interessa, a gente precisa daquela dupla função, né. O grupo, o composto 2, vamos ver, deu uma boa controlada nas células tumorais, né, olha só, em relação ao grupo controle, está bem baixo, né, e também vamos ver aqui o que aconteceu nas células normais, ó, não agrediu tanto, né, as células normais, como foi, como aconteceu com o composto 3, então, o composto 2, até agora, é o que está aí mais simpático, né, foi o que melhor trabalhou. O composto 1, ele já não segurou tanto as células tumorais, né, e, é, também não foi tão amistoso com as células normais, né, pelo menos, o composto 2, ele teve um desempenho melhor. O composto 5, também, quase não, não atuou, né, na verdade, ele não atuou bem nas células tumorais, né, então, não, o desempenho não foi bom quando a gente compara com o 2, com o 3, né, então, gente, fazendo esse jogo, comparando o composto 1 em cada grupo de célula, normal e tumoral, a gente chega na, no composto 2 como sendo mais eficiente, como tendo sido aquele que fez o melhor papel duplo aqui, né, então, ele foi o que melhor controlou as células tumorais, ao mesmo tempo, ele foi o que, é, não foi, não se mostrou tão agressivo com as células normais, né, como os outros, outros compostos aí, tá bom? Então, a gente para por aqui, tá, vai voltar, a gente vai voltar depois, continuar aí, respondendo as questões, mas, por enquanto, revisem essas que a gente já conversou, tá bom? O material tá no link, abaixo, e até a próxima! Tchau! Tchau!